Karen é uma carioca que mora com duas amigas em São Paulo. Ela deixou a equipe de Popstars invadir o seu apartamento. Mas assim, vou ver qual é, esse monte de menina, para que eu vou ficar? Fui vendo e as coisas foram acontecendo, assim, eu não querendo muito acreditar que eu poderia chegar até aqui hoje. Mas foi legal, foi uma experiência maravilhosa, inesquecível, conhecimentos muito legais. Eu nunca mais me esqueceria. Acontecendo de eu ficar ou não, vai ser maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa e vai ser... Hum... vai ser o início. No, I don't want your number, no, I don't want to need my hand, no. We have to do it, but we can't see you. Can't see you. Telefone aí, amor. Alô. Karen? É o espiavo do Popstars, tudo bem? Tudo bom. E aí, Karen, como é que você tem passado esses dias? Eu não tenho dormido, espiavo. Você imaginava que você ia chegar tão longe? Não. E o que você está fazendo em casa nessa hora que você não está trabalhando? Eu estava quase sendo despedida, sabe? Por causa da participação do planeta? Mas está valendo a pena. Está valendo a pena? Valendo, com certeza. Como é que vai ficar se você passar para a próxima fase agora e tiver que viajar? Como é que você vai resolver isso? Eu largo tudo e não fico com a minha consciência pesada. Gente, não. Você larga tudo. Com certeza. Você quer ser uma Popstar. Claro. Você tem dado uma energia muito boa para a gente, pelo seu sorriso, sem dúvida, o seu carisma e a forma bonita como você se expressa. E é por isso que você está classificada para a sua vida. E é por isso que você está fazendo. E é por isso que você está fazendo. E é por isso que você está fazendo.